Fala galerinha do meu canal, estava um tempo sem gravar, mas estou de volta Hoje eu vou falar sobre um assunto bem legal, vou dar uma dica interessante para vocês Que é como tirar um som de bandolim no cavaquinho sem mexer na afinação e sem trocar de corda Beleza? Vou dar um exemplo de uma música aqui, muito simples Eu vou primeiro tocar com a sonoridade normal da música e depois eu vou aplicar os acordes com sonoridade de bandolim Então vamos lá Agora eu vou usar a sonoridade de acorde de bandolim De tanto levar flechadas no teu olhar E o peito até parece sabe o que Trauma de geral novos Não tem mais onde curar Legal, né? Então como vocês perceberam, eu não mudei a afinação do instrumento Eu apenas mudei as posições Como é que funciona esse sistema de acordes? É muito simples Eu trabalho só com tríades Só pego tríades Então por exemplo, o Ré maior que era aqui Eu montei a tríade Fá sustenido, que é a terça Ré que é a tônica O fundamental, né? E Lá quinta Tá vendo? Fá sustenido Ré e Lá Ou seja É acorde de Ré maior Essa corda assim aqui, ó Ela tá morta Eu matei com esse dedo aqui Eu tô matando o som dela Então na verdade só tá saindo três notas Essa, essa e essa Aí o Lá maior que é a preparação, né? Lá com sétima Eu fiz em tríade Fiz o Lá puro Sem a sétima, ó Mi Dó sustenido E Lá Né? O Lá Dó sustenido e Mi Então como é que fica E aí vocês vão fazendo isso com todos os acordes Vão totalizar quatorze acordes apenas, né? Porque são sete maiores e sete menores Os com sétima a gente vai simplificar pra um acorde maior Isso aí, galera Espero que tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E comentar Valeu? Qualquer dúvida pode comentar nos comentários aí embaixo Que eu vou estar respondendo Um abraço Tamo junto